Fala comigo aí minha família, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Deixa eu encostar aqui pra me dar uma lida numa mensagem Uma pergunta aqui É, deixa eu ver, vamos lá O Robson Robson Moraes Ferreira 65 Ele falou assim, ó O Jefferson faz um vídeo mostrando como parar a moto de maneira segura, sem medo Vai me ajudar bastante, vamos nessa Robson Vamos nessa, mano, ó Primeiro de tudo para muitas pessoas, talvez essa seja uma daquelas perguntas idiotas, ou aquelas perguntas bestas, mas vamos lá, não existe pergunta idiota, não existe pergunta besta, besta e idiota é não fazer a pergunta, beleza? Ninguém nasce sabendo nada, ninguém nasce sabendo nada, e às vezes, muitos acidentes acontecem, muitas pessoas acabam se enrolando, se estrepando inteiro, porque tem vergonha de perguntar alguma coisa simples para alguém, e a pessoa tirar um sarro da cara dela, isso já aconteceu comigo várias e várias vezes, hoje por isso que eu graças a Deus me dedico bastante, isso é um dos motivos, de eu me dedicar bastante aqui para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, através dos vídeos de qualquer maneira, qualquer pergunta que vocês mandarem, sempre serão bem-vindas, beleza? E outra, por incrível que pareça, quando eu estou dando aula, inclusive nesse lugar que eu vou aqui agora com a moto, é onde eu dou aulas presenciais aqui, para os alunos que vêm fazer aula aqui comigo, no particular, quem entra em contato comigo para vir fazer aula aqui na minha cidade de Franco da Rocha, eu trago aqui nesse local, e uma das primeiras coisas que eu ensino o pessoal, antes de aprender a andar com a moto, é parar ela, por que é tão importante aprender a parar a moto? Por que? Uma pessoa que está iniciando aqui, por mais que aqui seja um local vazio, mas é um local que tem um pouquinho de subida, ou ao contrário, tem um pouco de descida, tem curvas, enfim, se a pessoa, imagina que a pessoa vem descendo de lá, essa rua aqui, ela não consiga, não saiba parar a moto adequadamente, ela vai passar direto aqui, vai cair lá no meio do buraco, do barranco e já era, e aí? Então, sempre eu gosto de ensinar a pessoa, primeiramente, parar a moto, antes de começar a ensinar, por que? Porque se ela se perder, se ela cometer alguma ação involuntária aqui em cima da moto, ela sabe como reagir, ela vai saber como parar a moto e começar do zero novamente, beleza? Então, por isso, isso é muito importante, então a pergunta do Robson é sim uma pergunta muito válida, quantos vídeos você não vê na internet de pessoas que começam a sair com a moto assim, aí sai com a moto pulando, sai com a moto doida assim, aí não sabe o que fazer, é, bum, já era, morreu, acabou, bateu a moto, eu já tive alunos que vieram fazer aula aqui comigo, e já bateram a moto no muro, já bateram a moto em outros carros, por que? Não sabia o que fazer, não sabia como parar a moto, então, parar a moto é sim totalmente muito importante, beleza? É importante pra caramba, então a gente vai aprender, vamos falar sobre isso um pouquinho aqui nesse vídeo agora, firmeza? Vamos nessa, então, primeiro de tudo, seguinte, o que você vai fazer? Pra poder você, você, a gente entrar nesse quesito aqui, duas coisas que são importantes, eu vou mostrar aqui maneiras de como você pode parar a moto e, de repente, evitar um acidente, evitar uma colisão, e vou mostrar também a maneira correta de se parar, como é que é o jeito certo mesmo, eu vou te ensinar a resolver o problema, pra você ter mais confiança de você sair pra treinar com a sua moto, e vou também te apresentar aqui qual é a maneira correta, depois, quando você já estiver começando a andar com a moto, como é que você vai fazer corretamente, por que, pessoal, eu falo isso? Porque, é, tem gente que não sai pra rua, não vai, não pega a moto pra ir andar por conta disso, por medo, beleza? Então, fique bem claro dessa maneira aí, vamos lá, comecei a sair com a moto aqui, eu não vou explicar como sair, por que, provavelmente, você já sabe, o vídeo é de como parar a moto, certo? Eita, mano, que tamanho dessa barata aqui? É uma barata isso aí? Sei lá, que diabo é isso? Enfim, é, vamos lá, então, a pessoa já saiu com a moto, breguetei, percuto, um, tal, 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 vou ensinar como é, como que é uma das maneiras dela parar a moto, beleza? Então, vou virar aqui, faz de conta que eu moro logo ali, beleza? Então, eu estou aprendendo a andar de moto, dando as voltinhas aqui no meu quarteirão, como é que é uma das maneiras? Segura toda a embreagem, começa a acionar o freio traseiro, se precisar um pouco do freio dianteiro, parou a moto, só vai colocar o pé totalmente no chão, quando a moto estiver parando totalmente, toma muito cuidado pra você não cometer muitos, um erro que, mano, 80% dos alunos que já vieram fazer aula aqui comigo, e já cometem esse erro de a moto, não parou totalmente ainda, ele já está pondo o pé no chão assim, tentando parar a moto com o pé, isso é erradíssimo, você pode machucar o seu pé e machucar feio, beleza? Então, sempre só vai, vamos parar a moto, segurei a embreagem aqui, no exemplo que eu estou demonstrando, quando eu sentir que a moto está parando, eu ponho o pé totalmente no chão, beleza? Outra coisa, se você está com problemas aí, dificuldades pra tirar a sua CNH, está na autoescola, não está tendo a atenção que você merece, já te ofereceram quebra de R$ 1.500 ou mais, entre em contato comigo aqui pelo primeiro link da descrição, vem ser meu aluno, vem fazer aula comigo, vem participar do meu curso aqui online, eu criei um treinamento online com mais de 120 aulas, todas em ordem cronológica, de uma maneira que qualquer pessoa que nunca nem chegou perto de uma moto, consiga aprender a andar de moto do absoluto zero, eu te ofereço 7 dias de garantia incondicional, você pode testar todo o meu acompanhamento, todo o meu método, por 7 dias, se você não estiver 100% satisfeito, é só clicar no botãozinho lá, solicitar seu reembolso, que eu devolvo o seu dinheiro centavo por centavo, eu não estou interessado no seu dinheiro, eu quero te ajudar a consertar o seu problema, beleza? Vamos nessa! Então, essa é uma das maneiras, beleza? Está a marcha engatada, não faço ideia de que marcha eu estou, não estamos falando de redução, na marcha que eu estiver, só vou segurar a minha embreagem, vou continuar acionando o meu freio e pronto. Primeiro de tudo, a gente para de acelerar. Parou de acelerar, é o primeiro passo para começar a parar, querer parar a moto, beleza? Toma muito cuidado com isso daí. Freio dianteiro, ele é sim muito importante, é extrema importância, porque senão o engenheiro não teria colocado ele aqui. Porém, porém, a gente só vai acostumar a usar ele em velocidades mais altas, como um apoio para o freio traseiro. Dê sempre preferência para o freio traseiro. Eu gosto de ensinar aqui frenagem de 50-50, ou seja, 50% do freio traseiro, 50% do dianteiro e mais a redução de mágica ao freio motor. Tem pessoas que ensinam 70% do freio traseiro e 30% do freio dianteiro, enfim, tem várias pessoas que ensinam de várias formas. Testa essas opções e faça da melhor maneira que você achar mais confortável para você. Tem gente que, ah, já se eu me sinto mais seguro 70% e 30%, ou 40% e 20%, não importa. Mas é só você conseguir fazer da maneira que você se sentir mais confortável, beleza? Essa é uma das maneiras de parar a moto na marcha que você tiver. Vamos lá, vou subir acelerando. Acelera, joguei para a marcha, joguei outra marcha, vamos jogar outra marcha, beleza? Primeiro de tudo, eu quero parar a moto, vou parar a moto ali no recuo que tem aqui, tem um recuo bem aqui. Vou parar ela então. Primeiro de tudo, eu volto a mão do acelerador, ou seja, paro de dar aceleração para a moto, começo a acionar um pouco do meu freio. Na marcha que eu tiver, só seguro a minha embreagem. Quando a moto estiver exatamente parando, eu ponho o pé no chão. Essa é uma das formas. Resolve o problema? Sim, resolve. Depois que a moto estiver parada, sempre você vai colocar a primeira marcha novamente, caso você queira sair com ela, beleza? Não vai tentar sair, você até pode parar ela na marcha que tiver, mas para sair, não dá para sair na marcha que tiver, a não ser que seja a primeira marcha. Tá bom? Sempre primeira marcha para sair com ela novamente. Mas essa é uma maneira errada de se parar a moto, beleza? O mais correto de tudo é você vir fazendo as reduções de marchas necessárias que você precisa para parar a moto, beleza? Mas vamos lá. Então vamos supor que você já sabe reduzir marchas de Jefferson, não sei como é que faz. No meu canal tem vídeos ensinando como reduzir marchas. Coloca assim, como reduzir marchas de Jefferson 108. Como parar a moto reduzindo todas as marchas de Jefferson 108. Você vai achar lá a informação que você precisa. Mas beleza, vamos lá. Não sei que marcha que eu estou, estou jogando mais marcha para cima, não faço ideia de que marcha que eu estou. Mas o importante é, quero parar a moto, primeiro de tudo, eu vou parar de acelerar, tá? Eu vou voltar na mão do acelerador. Quando eu falo parar de acelerar, não é soltar o acelerador, é só voltar a mão do acelerador e parar de dar aceleração para ela, beleza? E vou começar a reduzir minhas marchas, ó. Reduzir uma marcha. Estou acionando o freio traseiro e estou aqui, ó, na minha mão esquerda e no meu pé esquerdo, reduzindo minhas marchas. As marchas necessárias que eu preciso, ó. Pronto. Já reduzi todas as marchas, voltei para a primeira marcha. Eu vou parar a minha moto. Como é que eu faço? Só freio, 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 freio. Quando a moto estiver quase apagando, quando ela estiver começando a tremer, querendo morrer, quando ela estiver muito perto aqui de uns 6 km por hora, olha só, estou de primeira marcha, certo? Então vou frear. Só freio traseiro, a mão está fora da embreagem, ó. Freio traseiro, freio traseiro. Olha lá no painel, ó. 7, 6. Em 6 km por hora, levaram em consideração que eu estou com uma CG 160 cilindradas, tá? É uma Start 160. Quanto maior for a potência da sua moto, maior vai ser o número aqui, porque a potência do seu motor é mais forte, então ela vai começar a querer tremer antes. Tudo bem? Mas essa daqui aguenta chegar até 6 km por hora. Chegando em 6 km por hora, eu seguro a minha embreagem, continuo freando e para a moto. Vamos de novo? Beleza, vamos lá. Fazer subindo aqui, ó. Beleza, estou de segunda marcha. Beleza, primeiro passo é para de acelerar. Freio traseiro, freio traseiro. Já reduzi para a minha primeira marcha aqui, ó. Chegando em 6, seguro a minha embreagem, continuo freando e ponho o pé no chão. Esse é o jeito correto de se parar a moto. Sempre que você quiser parar a moto, você tem que pensar o quê? Você vai voltar do zero. Quando você começa a andar com a moto, você está em 0 km por hora, certo? Estou parado com a moto em 0 km por hora. Para mim poder começar a andar com ela, o que eu preciso? Eu preciso colocar a primeira marcha nela, certo? Coloca a primeira marcha, eu vou fazendo o procedimento que eu preciso para eu começar a sair com a minha moto, beleza? Que é soltando a embreagem devagar, dando aceleração e biriri, biriri. Depois que ela estiver em movimento, quando eu tiver a intenção de parar ela, eu sempre vou me aproximar do zero de novo, do zero km por hora, correto? Então, é onde eu preciso estar ligado para me parar ela, acionar a embreagem, para poder parar ela totalmente. Então, vamos lá. Beleza. Estou descendo aqui, fiz uma redução. Vou fazer a redução de marcha. Estou só no freio, só freio, 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 freio. Reduzi para a minha primeira marcha. Já estou em primeira marcha. Eu quero parar a moto. Eu moro aqui nesse poste, faz de conta. Vou parar aqui em frente ao poste. Acho que estou chegando em casa. A minha mãe ali. Oi, mãe. Tudo bem? Cheguei. Voltei. Pronto. Continuei acionando o meu freio traseiro. E só apenas segurei a embreagem quando ela estava chegando em 6 km por hora e coloquei o pé no chão. O pé só vai no chão quando a moto estiver parando totalmente. Beleza? Toma muito cuidado com isso. Então, beleza. Vamos dar uma volta aqui. Vamos dar uma volta. Vamos subir aqui. Vamos fazer mais uma demonstração. Robinson. Vamos virar. Eu não faço ideia de que marcha que eu já estou. Beleza? Mas vamos continuar andando aqui. Não importa a marcha que eu esteja. Vamos prestar atenção na maneira correta de se parar na moto. Beleza? Vamos lá. Eu vou parar a moto depois dessa entrada aqui. Depois dessa esquina. Toma. Primeiro de tudo, eu paro de acelerar. Se for necessário, eu vou reduzir quantas marchas eu quiser. Estou falando agora do jeito certo. Reduzi uma. Estou acionando um pouquinho do freio traseiro lá embaixo. Reduzi outra. Eu sei que ainda dá para me reduzir mais uma porque esse é o certo. Já cheguei na primeira marcha. Não acionei a embreagem nem nada. Só no freio traseiro. Freio traseiro. Agora acionei a embreagem e pus o pé no chão. Isso é o jeito correto de se parar na moto. Ah, um semáforo. Beleza? Não sei o que. Vou deixar em várias marchas para cima. O semáforo parou aqui. Bem no poste é um semáforo. Eu só segurei a embreagem e acionei o freio traseiro. Apenas o traseiro. Eu parei na marcha que eu estava. É uma maneira que dá certo também mas não é a correta. Beleza? Tá bom. Eu parei. O semáforo está vermelho. Vou trocar os pés aqui. Porque eu preciso reduzir de novo para a primeira marcha. Porque o Jefferson falou para mim porque só dá para me sair com a moto em primeira marcha. O mais correto é sair com a moto em primeira marcha. Então beleza. Já estou em primeira marcha de novo. O semáforo está quase abrindo. Abri o semáforo e vou embora. Beleza? São essas duas formas essas duas maneiras de você parar a moto. Mostrei uma forma que resolve e a maneira correta realmente aí. Beleza? Lembra sempre você precisa aprender a reduzir marchas. Não vai ficar com medo de reduzir não porque é simples. Depois que você entende como é a funcionabilidade de tudo você aprende rápido e você não fica com nenhum tipo de dúvida e principalmente você não fica com medo. Quer fazer aula presencial comigo aqui na minha cidade de Franco da Rocha? Aqui na descrição ou no comentário fixado tem um link que vai te levar direto para um WhatsApp onde uma pessoa vai fazer um atendimento ali e a gente vai conseguir marcar as nossas aulas presenciais. Beleza? Quer ser meu aluno é de outro estado do Brasil qualquer lugar do Brasil e do mundo quer fazer aula comigo quer tirar suas dúvidas diretamente comigo primeiro link da descrição. Tamo junto forte abraço até os próximos vídeos tá ligado que é nóis depois é nóis de novo hein.